Essa é a notícia pra quem não viu, rapaz. Ó, Giamago anuncia migração do LOL para FPS, né? Pra quem não viu, Giamago anunciou que vai parar de jogar LOL agora e vai começar a jogar Valorante. Ó o primeiro comentário já, quem manda dinheiro, ó. Qual vai ser a próxima hora que ele vai passar um ano e vazar? Caralho, é foda. É, complicado, né? Não que ele não seja bom, né, rapaz. Eu acredito muito que o Giamago, por ele ser novinho e jogar desde criança, ele vai conseguir ficar bom no Valorante também. Mas eu acho muito difícil ele ser pro player, tá ligado? Pelo que eu já ouvi falar e pelo que ele mesmo já falou, mano, ele não quer ser pro player, tá ligado? Ele não parece ser um cara ali que vai treinar 12 horas por dia, tá ligado? O Saci deu certo? Rapaz, eu já, né, joguei em time com o Saci e eu sei que o Saci treina 12 horas por dia, mano. O Saci treina 12 horas por dia. Eu não sei se o Giamago vai ser o cara que vai treinar 12, 14 horas por dia. Eu tô falando treinar, tá? Não é brincar, tá ligado? Não é brincar de LOL, não é brincar de ah, vou jogar um arã ali com as minhas amigas, né, e brincar. Eu tô falando treinar com o time, acordar na hora certa, treinar por 12 horas e dormir na hora certa, tá ligado? Isso é um jogador profissional, sacou? Eu não duvido nada que ele fique muito bom, talvez pegue até top 1 aí na sua look do Valorante também. Agora, será que vai acordar todo dia 8 horas da manhã e vai treinar até de noite na hora de dormir? Aí fica, né, aí fica o questionamento. Eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. Mas que ele vai ser bom, eu tô com a certeza que vai conseguir ser bom sim no game. Agora, comparar com o Saci, calma lá, né? Comparar com o Saci, calma lá. Porque já joguei em time com o Saci e eu sei que ele é enjoado, mano. Ele é enjoado, o cara só treina o dia inteiro. Se precisar não dormir pra treinar, o cara não dorme. Então, não é uma comparação meio esquisita.